Oração a Santa Teresa Benedita da Cruz Amada Santa Teresa Benedita da Cruz, filha do Dia do Perdão, mártir de Auschwitz, mestra da Igreja, abraçadora da Cruz com amor como o de Cristo, descendente de Abraão, filha de Nossa Senhora do Monte Carmelo, Tu que profundamente goza nos corações do Messias e de Sua Mãe, por favor, intercede por mim. Ó Deus, se é Tua vontade, permite que Santa Teresa Benedita da Cruz, que acreditou em Seu Filho em vida e o seguiu até a morte por martírio, intercede por mim nesta petição. Senhor, Deus de nossos pais, Tu conduzistes a Santa Teresa Benedita da Cruz, à plenitude da ciência da cruz e ao momento de Seu martírio. Enche-nos com o mesmo conhecimento e, por Sua intercessão, permite-nos sempre seguir em busca de Ti, que és a Suprema Verdade, e permanecer fiéis até a morte, a aliança de amor ratificada pelo sangue de Teu Filho, pela salvação de todos os homens e mulheres. Te pedimos por nosso Senhor. Amém. Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por nós.